A Paz do Senhor Nós estamos aqui neste mês Estudando o tema Eu Temo ao Senhor Vamos fazer um clamor Pelo sangue de Jesus Senhor Deus Nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus Suplicamos a tua comunhão A tua paz O teu livramento Em nome do Senhor Jesus Amém? Convido as crianças a cantarem o louvor Como uma folha ao vento Como uma folha ao vento Voa pra lá e pra cá Eu também quero estar Onde o Espírito Santo mandar Não faço mais o que eu quero Mais o que Deus revelar Como uma folha ao vento Estou voando mais sempre Onde o vento soprar Eu também quero estar Onde o Espírito Santo mandar Eu também quero estar Onde o Espírito Santo mandar Amém? Que maravilha! É assim que nós temos que viver Como uma folha ao vento Onde o Senhor mandar Nós iremos Vamos cantar outro louvor Sou um soldado do bom Salvador Sou um soldado do bom Salvador Com Jesus o Santo Com fé e amor Estada segurando Bem firme em minha mão A Jesus seguindo O grande capitão Ao céu eu vou marchando Jesus te espera lá Pra frente eu vou rodando Ao céu eu vou chegar Um, dois, três, quatro Sou um soldado Do bom Salvador Com Jesus o Santo Com fé e amor Que maravilha! Esses dois louvores Falaram do tema Que nós estamos estudando Eu temo ao Senhor É o que? É obedecer Respeitar Fazer a vontade do Senhor Isso é temor ao Senhor Glória a Deus E hoje nós vamos estudar Sobre Esther Amém? Então Esté Foi uma serva do Senhor Esté Ela viveu Há muito tempo atrás E quando ela era criancinha Ela foi criada Por seu primo Chamado Mardoqueu Ela cresceu Se tornou uma jovem E ela se casou Com um rei Então ela se tornou Uma Rainha Que coisa linda Uma serva de Deus Se tornando Uma rainha E ela não temia Nada do mundo Ela só temia E obedecia Ao Senhor E um dia Esté recebeu Uma carta Com uma notícia Muito triste Que notícia triste Esté falou E ela poderia E ela poderia ter chorado Poderia ter se desesperado Poderia ter falado Assim Eu vou prender Quem escreveu Essa carta Mas nada disso Ela continuou Confiando no Senhor Ela sabia Que Deus Podia mudar Tudo Que estava Escrito ali Naquela carta Mas sabe Quem escreveu Aquela carta Tão triste Com a notícia Tão triste Foi um homem Chamado Amã Amã Ele é Tipo do Inimigo O que o inimigo Quer fazer com a gente O inimigo Quer matar O inimigo Quer roubar E o inimigo Quer destruir As nossas vidas E Amã Isso que ele queria Ele foi lá Falar com o rei Umas acusações Muito ruins Ele não gostava De Mardoqueu E ele odiava O povo de Deus Que coisa mais triste Né? E ele foi lá Falar com o rei Olha rei Aqui no teu reino Tem um povo Que ó Não te obedece Não cumpre As suas ordens Tem outra lei E eu acho melhor Sabe o que o senhor fazer rei? Matar esse povo Destruir Todo esse povo Porque o seu reino É um reino Muito bom Que coisa triste Não é verdade? Que ideia Mais triste E o rei Achava que Amã Era bonzinho Falei assim É verdade Você tem esse povo Que não me obedece É melhor mesmo Aí Escreveram a carta O rei foi lá E selou Com o anel dele Que antigamente A assinatura Era selar com o anel E aquela ordem Não poderia ser Mais mudada E todos os correios Com seus cavaleiros Saíram Saíram A galope Rápido Para levar aquela notícia Para todo o reino Ai que triste Mardoqueu então Ouvindo aquela notícia Ficou muito triste E saiu Clamando pela cidade Senhor Nos guarda Senhor Nos ajuda Tem misericórdia De nós E ele foi Clamando Clamando Até chegar A porta Do palácio Do rei E a rainha Estéria Então Ouvindo Aquela Correria De cavalo De cavalo Falando Ela pediu Para o funcionário Dela O guarda Real Falou assim Vai lá Ver o que está acontecendo E ele foi Lá Ver Conversar Com Mardoqueu E Mardoqueu Falou assim Olha Leva essa cópia Da carta Para a rainha Estéria E fala com ela Que ela tem que ir lá Conversar com o rei Para o rei Ver que está muito difícil Que vai todo mundo morrer Então O funcionário Foi lá levar a carta Para a rainha Estéria E quando a rainha Estéria Leu aquela carta Ela ficou muito Preocupada E agora O que vai acontecer Fala com Mardoqueu Com meu primo Que eu não posso ir lá Conversar com o rei Eu só posso ir lá Se o rei Me chamar Aí o funcionário Guarda real Voltou lá Para falar com o rei Com Mardoqueu Aí Mardoqueu Olha Diz para a rainha Esté Se ela não for Sabe o que vai acontecer Ela também vai morrer Porque ela também É do povo de Deus Ela também é serva de Deus E quem sabe Quem sabe O Senhor Não permitiu Que ela se tornasse Rainha Para ser usada agora Que maravilha Não é? O Senhor move Todas as coisas Tudo, 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 tudo Para ajudar Aquele que teme A ele Aquele que obedece A sua vontade O Senhor levantou Uma rainha No meio do povo De Deus Para ser usada Naquele tempo Então a rainha Esté Falou o seguinte Eu irei ter com o rei Ela obedeceu A orientação De Mardoqueu Ela falou Eu vou falar com o rei Mas antes Ela Convocou Todo o povo Todo o povo Para estar em Jejum E em oração Por três dias Jejum É ficar sem comer E sem beber Orando Buscando Ao Senhor E aí Como igreja Corpo de Cristo Todo o povo De Deus ali Todos os servos Estiveram em oração Em busca Em jejum E o Senhor Ia conceder a vitória Eles confiavam no Senhor Porque sempre vai ter O que? O adversário Que vai querer Levantar Mentira contra a gente Como a mão falou A mão não foi Tipo do adversário Do inimigo Quer levantar Falar Falsa Testemunho da gente Quer trazer problema Para a gente Mas Temos também Mardoqueu Temos também O Espírito Santo Que está aqui Está perto de nós Para quê? Para orientarmos O que nós vamos fazer Para nos darmos A direção E com o mestre Nós vamos Obedecer A voz do Senhor Ouvir o que o Espírito Santo Está falando Como uma folha ao vento Nós estamos sendo guiados Pela direção do Espírito Santo E você também Você vai estar orando Vai estar clamando Vai estar buscando O Senhor Para o Senhor Dar todo o livramento Para você Para a sua família Para todo o povo de Deus Amém? Nós agora vamos Cantar o louvor Encerrando a nossa aula A paz do Senhor A paz do Senhor Jesus é a nossa vitória Ele nos leva Para a sua glória Nos guarda De todo o perigo Jesus é o nosso grande amigo Eu sou feliz Eu conheci a Jesus E hoje eu caminho Em sua luz Na eternidade Com Jesus Vamos orar E com os anjos Para a gente adorar Viva o rei 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 Jesus Viva o rei Jesus Legenda Adriana Zanotto